Fala aí meus amigos, tudo bem? Aqui Calpi Gonçalves, canal Arte com Fogo e a gente tá aí com esse projeto bacana. Olha essas pedras como é que ficaram interessantes, efeito pedra realizado com massa de reboco, ok? Mas olha, não se esqueça, já entrou aí? Tá vendo o vídeo? Então já taca o dedão no like aí, dê o seu joinha, por favor, ajuda a gente, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho pra que você seja notificado em todos os nossos vídeos e compartilha, beleza? Olha aí, gostou da parede? Então, baita de um muro, né? Um espaço de um muro com mais de 20 anos, tava bem feião, e a gente deu aí este upgrade neste muro, beleza? Vem comigo sem demoras, no passo a passo, tá na mente, se transforma em arte, efeito pedras com massa de embolso, ou massa de reboco. Vamos que vamos, pessoal! Pessoal, você vê aí como é que tava ruim, na verdade, tinha feito aí um chapisco já bastante antigo, e aí a gente vai substituir esse chapisco. Calbi, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, pessoal, molhar bem a parede e tirar o máximo daquele chapisco, ou daquele ambiente que já está largando e soltando. Então aí, eu molhei bastante, e depois eu vim aí com a própria colher de pedreiro, dando umas batidas, tirando com a espátula também, dá certo, ok? Aqueles ambientes que são necessários pra que você venha aplicar a massa, ok? O processo é o mesmo, pessoal! Luva na mão, molha a parede, o dia tava bastante quente, bem quente, né? Vai passando aí a massa de embolso, né? Ou a massa de reboco, vai passando com a luva, esfregue bem, por quê? Porque neste momento, o que você está fazendo? Está fazendo com que a massa venha a aderir melhor à parede, pra não dar problema posteriormente. Você vai ter um trabalho aí pra muitos e muitos anos, é como se você estivesse fazendo um novo reboco. Faz isso aí, vai chumbando a massa, espalhando normalmente com a colher de pedreiro, não tem segredo até aí, ok? Música 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 Olha a massa, como é que eu uso a massa, tá vendo como é que a massa está? E você vem fazendo esse trabalho, tranquilo, tá vendo? Esfrega toda a massa, ó, com a luva, né? Pra você não machucar as suas mãos, o que acontece? Eu uso sempre uma colher um pouco menor, você vai chumbando a massa, porque aí, automaticamente, a massa vai grudando, né? Na parede, como aqui é um muro que tem mais de 30 anos, tinha um chafisco, né? Muito antigo. Então, o efeito aqui, é pedra. Você tem toda, todo um trabalho a ser realizado. Essa parte talvez seja a parte um pouco mais difícil, né? Na verdade, depois você tem que moldar, fazer os moldes, né? Da pedra. Mas, é primordial, pra que você tenha um efeito 100% no final. Música Tá aí, pessoal. Depois que você faz esse processo em toda a parede, eu usei, você viu, um rolo seco. Eu deixei um rolo secar, com um pouco de tinta, né? Pra fazer isso aí. Olha que bacana, ó. Ele vai furando um pouco a massa, né? Vai dando um efeito, também, de pedra. No final, você vai perceber como é que fica interessante. Olha que legal. Vai passando em toda a parede, onde você já aplicou a massa. Também não tem segredo. Fácil, fácil. Tá gostando do vídeo? Já mete o dedão no like aí, não esquece. E se inscreva. Ativa o sininho, se você ainda não é inscrito no canal. Depois que você aplica a massa, você tá percebendo que a parte direita aí, tá com areia. Porque depois eu jogo areia, também, pra dar um efeito diferenciado em algumas partes de algumas pedras, ok? O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo como se fosse, perdão, um efeito 3D. Uma pedra maior saindo, sobrepondo as outras pedras. Então você joga um pouco de massa, aumenta um pouco essa massa sobre a própria massa, vai cortando ali, porque no final vai dar um efeito também de uma pedra sobrepondo as outras pedras. Também não tem segredo. É fácil. Qualquer um pode fazer isso aí, viu, pessoal? Nesse momento, depois que você espera, pelo menos, depois da aplicação, uma hora, pessoal. Eu gosto de esperar uma hora, porque a massa tá gostosa pra você fazer os cortes, tá boa pra você começar a modelar, fazendo os desenhos das pedras. Aqui, nós fizemos pedra a pedra, tá? Eu não risquei, assim, de forma aleatoriamente, tão somente. Ó, eu observo, vejo como é que tá ficando, e vou cortando as pedras. Geralmente, eu vou cortando as pedras meio que quadradas ou retangulares. Percebe? Que vai divergir uma da outra. Mas eu corto cada uma separadamente. Vai vendo aí o que eu usei. Uma faquinha. Não pode deixar, não é legal deixar os frisos muito largos, né? Pra que você tenha o efeito mais natural possível. Ok? Vamos lá, então. É assim que a gente faz os cortes das pedras. Olha lá como é que ficaram expostas. Aquela que eu coloquei a massa depois, né? Ficou bem interessante. No final, fica tudo super show de bola. Ficou bem interessante. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.